Bom dia, mais uma vez o Jornal da Manhã começa mostrando o sucateamento da saúde pública em Mato Grosso. Nossa reportagem acompanhou nesta terça-feira uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina na Policlínica do Cochipó. O descaso foi visível em toda a parte da unidade de saúde. Os problemas começam na recepção, é suja e pequena. No bebedouro não tem copo para o paciente beber água. A sala de emergência está com a porta quebrada e aqui qualquer pessoa pode entrar. A desinfecção é feita apenas com álcool, insuficiente para a esterilização. Os materiais contaminantes estão sendo depositados em caixas inadequadas. Os ambulatórios têm poucos leitos e ainda são ocupados por pacientes que não deveriam estar aqui. Em alguns consultórios não tem nem pia para o médico lavar as mãos antes e após consultar os pacientes. Falta sistema de ventilação e ar-condicionado e até medicamentos estão em falta. Nesta precária estrutura passam diariamente pelo menos 350 pessoas. Um dos médicos plantonistas denunciou a situação ao Conselho Regional de Medicina. A demanda aqui é muito grande, perto da 90 tem falta de profissionais, vem para cá, Páscoa Alhambra vem para cá. Então apesar da nossa estrutura ser muito acanhada, é uma policrínia já construída há vários anos que não sofreu nenhuma ampliação. Então nós não temos suporte para poder atender toda essa demanda. E em cima disso também a falta de material, a falta de higienização, tudo isso dificulta nós prestarmos um bom atendimento. Atendendo as inúmeras denúncias de pacientes e médicos, o presidente do CRM e outros membros foram ao local, do qual foi 100% vistoriado. Falta desde segurança, pacientes, médicos, servidores são ameaçados dentro dessa unidade. Desde falta de medicamentos, falta de equipamentos, funcionamento de equipamentos já existentes, falta de profissionais, falta toda estrutura, falta nessa policlínica. A falta de estrutura da saúde coloca em risco principalmente os pacientes em casos de média e alta complexidade. Hoje o que nós precisamos, o que o Brasil precisa, não é só Mato Grosso, é de alta e média complexidade. Hoje nós precisamos de tratar câncer, nós precisamos tratar o prematuro muito pequeno que precisa de uma UTI, nós precisamos tratar aquele paciente que está jogado em um leito de pronto-socorro, precisando de um cateterismo cardíaco, nós precisamos de uma estrutura de laboratório adequada, quantas ressonâncias magnéticas vão ser feitas para pessoas que estão em uma fila de ortopedia. Então o que o Brasil precisa é desse tipo, desse perfil de médico, de estrutura de saúde. Todas as deficiências da policlínica do Cochupó já foram relatadas à Secretaria de Saúde de Cuiabá. Olha, o nosso secretário atual conhece muito bem a nossa realidade, porque até há poucos dias ele também era médico plantonista. E logo que o Mauro Mendes assumiu a prefeitura, ele fez, o Dr. Pérez fez questão de dar plantão em todas as policlínicas para tomar realmente conhecimento de como estava a situação de cada policlínica. Então ele não pode falar em momento algum que desconhece a nossa situação. Com a situação caótica da saúde e denúncias graves de pacientes e médicos, o Conselho Regional de Medicina vai fiscalizar todas as policlínicas da capital. E vai haver um relatório conclusivo, o que pode ter até o pedido de interdição de algumas unidades. Se esse problema não for resolvido a curto prazo, o Conselho Regional vai propor uma interdição ética, que pode ser desde parcial a total. Nós vamos interditar que o médico trabalhe nessa unidade.